Sejam todos bem-vindos ao canal A Bíblia Toda. Hoje analisaremos o Salmo 135 e o Salmo 136. O Salmo 135 é um salmo de louvor a Deus que exalta seu poder soberano sobre a criação e sua fidelidade ao seu povo. Ele é um convite para o povo de Deus reconhecer as grandes obras de Iavé e glorificá-lo por sua bondade e justiça. Louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Aqui o salmista começa com o chamado ao louvor. Ele se dirige diretamente aos servos de Deus, aqueles que trabalham no templo e chamam-os a louvar o nome do Senhor. Historicamente, essa era uma responsabilidade dos levitas e sacerdotes que serviam continuamente no templo de Jerusalém. No entanto, esse chamado ao louvor se estende a todos nós. Hoje somos o templo do Espírito Santo, como diz o apóstolo Paulo, e estamos sempre na presença de Deus, prontos para louvá-lo. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. O motivo do louvor é claro, o Senhor é bom. Sua bondade não é apenas um conceito abstrato, ela é experienciada por seu povo ao longo da história. O louvor ao nome de Deus é um prazer, não uma obrigação enfadonha. Quando entendemos sua bondade e graça, o nosso coração transborda de cânticos e o louvor se torna algo natural, como respirar. Porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para seu próprio tesouro. Esse versículo relembra a escolha de Israel como o povo especial de Deus. Em Deuteronômio 7, versículo 6, vemos que Israel foi escolhido para ser um povo santo. Historicamente, esta eleição foi um marco na identidade de Israel, mas também nos lembra que Deus nos escolheu em Cristo. Somos chamados seu tesouro especial, seu povo redimido. Porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Senhor está acima de todos os deuses. Tudo quanto o Senhor quis, Ele o fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Faz subir os vapores das extremidades da terra. Faz os relâmpagos para a chuva. Tira os ventos dos seus tesouros. Aqui o salmista celebra a grandeza e a soberania de Deus. Ele está acima de todos os deuses, ou seja, de todas as falsidades e poderes limitados que as pessoas possam imaginar. Deus não só criou os céus e a terra, mas governa sobre eles de maneira soberana. Cada relâmpago, cada chuva, cada vento é controlado por suas mãos. Em um mundo tão caótico, podemos encontrar consolo na ordem divina que Ele estabelece. Foi Ele quem feriu os primogênitos do Egito, desde os homens até os animais. Quem enviou sinais e prodígios no meio de ti, ó Egito, contra Faraó e contra todos os seus servos. O salmista relembra a libertação do Egito, um dos eventos mais significativos na história de Israel. As pragas do Egito não foram apenas demonstrações de poder, mas atos de justiça contra a opressão. Deus liberta o seu povo com mão forte. Para nós, a libertação do Egito simboliza nossa libertação do pecado através de Cristo, que nos resgatou do domínio das trevas. Quem feriu muitas nações e matou reis poderosos. Seom, rei dos Amorreus, Iog, rei de Bazan e todos os reinos de Canaã. E deu a terra deles em herança, em herança a Israel, seu povo. Esses versos continuam o tema da vitória de Deus sobre os inimigos de Israel. Deus não apenas liberta, mas também providencia para o seu povo, dando-lhes uma terra. As vitórias sobre Seom e Iog foram testemunhos do poder de Deus, que abriu caminho para que Israel entrasse na terra prometida. Para nós, é um lembrete de que Deus luta por seu povo e nos dá uma herança em Cristo, a terra prometida e espiritual, que é a vida eterna. O teu nome, Senhor, permanece perpetuamente e a tua memória, ó Senhor, de geração em geração. Pois o Senhor julgará o seu povo e se compadecerá dos seus servos. A fidelidade de Deus transcende o tempo. Seu nome permanece para sempre e ele é lembrado por todas as gerações. Embora o juízo de Deus seja real, ele sempre demonstra compaixão para com os seus servos. Isso aponta para a natureza pactual de Deus, que mesmo em meio ao juízo, oferece graça e misericórdia. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nem há fôlego algum nas suas bocas. Semelhantes a eles se tornam os que os fazem e todos os que neles confiam. Aqui vemos a futilidade da idolatria. Os ídolos, feitos pelas mãos humanas, são impotentes. Este contraste é claro. Enquanto Deus é soberano, vivo e todo-poderoso, os ídolos não têm vida nem poder. Pior, aqueles que adoram ídolos, tornam-se como eles, vazios e sem vida espiritual. A adoração ao verdadeiro Deus, por outro lado, nos transforma a sua imagem, dando-nos vida verdadeira. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós, os que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Bendito seja o Senhor desde Sião, que habita em Jerusalém. Louvai ao Senhor. O salmo termina com um clamor para que todos louvem ao Senhor. A casa de Israel, Arão e Levi, são chamados especificamente, representando o povo e os líderes religiosos. Mas não é só para eles. Todos que temem ao Senhor, devem louvá-lo. O louvor é uma resposta natural ao reconhecimento do grande poder, amor e fidelidade de Deus. Hoje, assim como Israel, somos chamados a louvar ao Senhor por sua bondade e suas obras poderosas. Cada parte de nossa vida pode ser transformada em um ato de louvor, porque assim como Deus libertou Israel, Ele também nos libertou em Cristo. Ele nos chamou para sermos seu povo e suas obras continuam a ser evidentes em nossas vidas. Que possamos deixar de lado todo ídolo, tudo aquilo que compete com o lugar de Deus em nossos corações e adorar somente a Deus em espírito e em verdade, pois Ele é o único que merece o nosso louvor eterno. Amém, meus irmãos? Agora vamos analisar o Salmo 136. O Salmo 136 é um hino de louvor que destaca o caráter eterno do amor de Deus. Cada um de seus 26 versículos termina com a mesma poderosa afirmação, porque a sua misericórdia dura para sempre. A palavra misericórdia do hebraico chesed pode ser entendida como amor leal, como fidelidade ou também graça amorosa. Este Salmo celebra a fidelidade de Deus em suas ações no passado, tanto na criação quanto na história de Israel e nos lembra de que seu amor nunca falha. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O Salmo começa com um convite ao louvor, fundamentado na bondade de Deus. A bondade de Deus é um tema recorrente nas Escrituras e aqui está diretamente conectada ao seu amor eterno. Essa bondade é visível em cada aspecto da criação e redenção. Não adoramos um Deus distante ou indiferente, mas um Deus que é bom e cheio de amor. Louvai ao Deus dos deuses porque a sua misericórdia dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus é exaltado acima de todos os deuses e senhores. Esses termos não sugerem que outros deuses existam de fato, mas que qualquer poder ou autoridade que possa ser imaginado ou adorado está sujeito ao domínio do Deus verdadeiro. No contexto histórico, isso era um forte desafio à idolatria que cercava Israel, afirmando que o Senhor é soberano sobre tudo. Aquele que só faz maravilhas porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os céus com entendimento porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para governar de dia porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite porque a sua misericórdia dura para sempre. Esses versículos louvam a Deus pela criação. Ele é o criador dos céus e da terra e cada aspecto da criação reflete a sua misericórdia eterna. O salmista destaca a ordem da criação. Os céus, a terra, o sol, a lua e as estrelas como testemunhos da sabedoria e bondade de Deus. Assim como Deus criou o universo com amor, ele continua sustentando todas as coisas em seu amor. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão forte e braço estendido porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes porque a sua misericórdia dura para sempre. E fez passar Israel pelo meio deles porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas derribou a faraó com o seu exército no mar vermelho porque a sua misericórdia dura para sempre. Agora o salmo se volta para a libertação de Israel do Egito. A Páscoa e o Êxodo são lembrados como demonstrações concretas do amor fiel de Deus. Ele feriu os egípcios e libertou seu povo com uma mão forte e poderosa. A travessia do mar vermelho é um dos eventos mais dramáticos da história bíblica. Onde o poder de Deus foi manifestado de forma pública e gloriosa. Esse ato de salvação aponta para a maneira como Deus continua a libertar seu povo. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis porque a sua misericórdia dura para sempre. E matou reis famosos porque a sua misericórdia dura para sempre. Seom, rei dos amorreus porque a sua misericórdia dura para sempre. Iog, rei de Bazan porque a sua misericórdia dura para sempre. E deu a terra deles em herança porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Após o êxodo, o Senhor não apenas libertou o seu povo, mas também os guiou pelo deserto e lhes deu a terra prometida. A conquista de Canaã, com a derrota de reis poderosos, como Seom e Og, é atribuída à misericórdia de Deus. É importante notar que mesmo em atos de julgamento, o salmista vê a misericórdia de Deus em ação, pois estes foram meios pelos quais Ele trouxe seu povo para o cumprimento das suas promessas. Que se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos inimigos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aqui vemos a misericórdia de Deus em relação às nossas fraquezas e aflições. Ele não é um Deus distante, mas alguém que se lembra de nós do nosso abatimento. Quantas vezes nos sentimos esquecidos ou ignorados, mas o salmista nos lembra que o Senhor nunca esquece seu povo. Ele nos liberta dos inimigos, sejam eles externos ou internos, físicos ou espirituais. Aleluia! Aquele que dá mantimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Este versículo fala do cuidado providencial de Deus. Ele é o sustentador de toda a criação. A provisão diária de alimento, tanto para os homens quanto para os animais, é uma demonstração contínua da sua misericórdia. Como Jesus nos ensinou, devemos orar pelo pão nosso de cada dia, reconhecendo que tudo o que temos vem de Deus. Louvai ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. O salmo conclui da mesma maneira que começou, com o chamado ao louvor. O Deus dos céus, que governa soberanamente sobre todas as coisas, merece ser louvado. Ele é o Criador, o Redentor, o Provedor, e sua misericórdia nunca falha. O salmo 136 nos ensina que a misericórdia de Deus não é um evento isolado, mas uma realidade que permeia todas as suas ações. Desde a criação até a redenção e provisão diária, cada movimento de Deus em direção ao seu povo é motivado por seu amor eterno. Esse amor é inabalável e não depende das circunstâncias ou da fidelidade humana. Ele permanece para sempre. Para nós hoje, este salmo é um convite a confiar em Deus, independentemente, meus irmãos, dos desafios que enfrentamos. Sua fidelidade no passado nos dá confiança para o presente e o futuro. Que possamos então, como salmista, louvar ao Senhor por sua bondade e misericórdia, sabendo que em cada aspecto de nossa vida, seu amor fiel está em ação. Amém, meus irmãos? Como Deus é bom, não é verdade? Povo de Deus, nós iremos orar agora. Vocês podem fazer o pedido de oração de vocês nos comentários, para que possamos orar durante toda a semana. Ore comigo. Senhor Deus todo-poderoso, criador dos céus e da terra, nós nos aproximamos de ti com corações cheios de gratidão e louvor. Assim como nos ensinam os salmos 135 e 136, reconhecemos que a tua misericórdia dura para sempre, que a tua bondade é eterna e que todas as tuas obras refletem o teu grande amor por nós. Ó Deus, pedimos que tu abençoes nossas famílias, que tu sejas o protetor de cada lar, trazendo paz, união e amor verdadeiro. Que tu estejas presente em cada canto de nossas casas, enchendo nossos corações com a tua alegria. Abençoa nossos amigos, Senhor, que cada um deles possa sentir o teu cuidado e que tu os guies por caminhos de justiça e verdade. Pedimos também por nossos projetos e empreendimentos, Senhor, que todas as nossas obras sejam para a tua glória e que tu faças prosperar o trabalho de nossas mãos. Dá-nos sabedoria para tomar as decisões certas e guiar nossos negócios e carreiras segundo a tua vontade. Ó Deus, olhamos para a nossa nação e clamamos por justiça, que o teu amor prevaleça em nossa terra e que os governantes sejam guiados por princípios de equidade e verdade. Abençoa nossa economia, Senhor, para que haja prosperidade para todos e que ninguém viva em falta ou opressão. Pedimos por nossas escolas e universidades, ó Deus, que elas sejam comprometidas com a verdade, com um ensino que promove a sabedoria e a integridade. Que nossos filhos e jovens sejam educados não apenas para o sucesso profissional, mas também para uma vida plena e correta diante de ti e da sociedade. Senhor, lembramos-nos da igreja perseguida ao redor do mundo. Fortalece os nossos irmãos e irmãs que sofrem por causa do teu nome. Que eles sejam sustentados pela tua graça e que experimentem o teu poder mesmo em meio à adversidade. Pedimos também pelos países em conflito que tu tragas paz onde há guerra, reconciliação onde há ódio e que a tua justiça prevaleça em todas as nações. Pedimos também por nossa saúde, Senhor, que tu nos dês força e vigor, libertação de toda a enfermidade e de todas as cadeias espirituais que nos prendem. Que em todas as áreas de nossas vidas, física, emocional, espiritual e financeira, possamos experimentar a tua libertação e o teu poder restaurador. Tudo isso pedimos confiantes de que a tua misericórdia dura para sempre e que o teu amor por nós nunca falha. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Redentor, que oramos. Amém. Amados do Senhor, não saiam deste vídeo sem dar antes o like de vocês e de fazerem um comentário, tá bom? É claro, se vocês deixarem o pedido de oração de vocês, eu vou continuar orando durante toda a semana, isso é muito importante, mas se vocês não quiserem deixar o pedido de oração, por favor, façam algum comentário de agradecimento, então, a Deus, tá bom? Mas não deixem de compartilhar este vídeo com os seus contatos, porque isso é muito importante. Dê oportunidade para que outras pessoas conheçam aqui o canal e conhecendo, venham estudar a Bíblia e a história do cristianismo conosco. É uma exclusividade aqui do canal, a Bíblia toda. Façam isso, tá bom? Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus. Amém.